Bom dia pessoal da página TV Diário de São Bento do UNA Bom dia a todo mundo que está aí acompanhando a gente Um abraço, um excelente sábado para todos Risângeles Píndola, eu mesma, estou aqui para dar uma caminhada com vocês Na feira livre desse sábado Hoje já conversei com os feirantes E eles dizendo que mais uma feira, mais uma luta E a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes Lembrando pessoal que... Deixa eu passar aqui rapidinho Passou Lembrando pessoal que, olha que coisa boa A semana passada voltou as bancas de roupas Vocês estão sabendo, voltou a banca de roupas E hoje também voltou a feira do troca, olha que coisa boa Estou vendo aqui os comerciantes que fazem aquela feirinha do troca Que é tradicional aqui em São Bento do UNA Quem é daqui sabe Então vamos acompanhar comigo, vamos conversar com o feirantes E dar essa volta, está bastante movimentada a feira hoje Graças a Deus O pessoal está comprando, está voltando ao novo normal Então convido você para ficar com a gente Vamos lá as imagens Como eu falei, o pessoal da feira do troca está voltando Ainda poucas bancas Mas está voltando, né gente? Eu sempre digo É difícil esses tempos Coisas novas Olha lá, bom dia Mas estamos voltando O pessoal aqui da feira do troca Já está Poucas Mas estamos voltando Com fé em Deus vamos vencendo E eu conversava com os feirantes E eles dizendo Venham fazer compras Venham comprar Convido o pessoal para vir comprar Ajudar a gente A gente passou quase 5 meses fechado Então venham Comprar, fazer aquela compra Lembrando todo mundo usando máscara Todo mundo se protegendo Tomando os cuidados devidos Porque afinal de contas O vírus continua circulando Infelizmente no Brasil, no mundo Ainda não temos a vacina Mas vamos chegar lá Tenho fé em Deus que Vamos ter sim essa vacina Para nos proteger desse vírus Enquanto não tem Os cuidados de higienização O uso de máscara É essencial A gente mostrando para vocês aqui A feira Feira livre é vida Lá, bom dia Feira livre é vida Feira livre é cores É gente na rua É muita movimentação Muita mercadoria Grande variedade Para tudo que você precisa Você encontra na feira livre De São Bento do Una Graças a Deus O pessoal está voltando Oi, o homem da panela está aqui Pronto Já ia dizer Hoje veio a feira do troço Graças a Deus O homem da panela O pessoal procurando aqui Nunca mais tinha visto Aí estou aqui no finalzinho da feira Pronto, graças a Deus Boa volta Bom dia Então pessoal O pessoal que ajeita aqui a panela O homem da panela Como ele disse Está aqui Para você vir Fazer consertar a sua panela Tanto tempo fechado Você vem aqui no finalzinho Finalzinho da rua Está o pessoal que ajeita Conserta a panela E como eu disse também O pessoal do troca Está voltando hoje Graças a Deus Fico feliz demais Demais Da conta De ver que Os comerciantes estão voltando Está voltando ao normal O novo normal É claro Mas vamos vencer pessoal A Ana Oliveira diz Viva Que felicidade Rosa e Catarim também Dizendo que felicidade Pois é Rosa Muito feliz Eu acho que todos são bentense Está feliz com a volta A volta A volta das atividades Graças a Deus Estamos vencendo Lembrando pessoal Que os feirantes A prefeitura Não está cobrando A taxa Que eles colocam Nas bancas Não está sendo cobrado Esse imposto A prefeita Débora Almeida Ela pediu Em reunião Para que não fosse cobrado O imposto Das pessoas Dos comerciantes Durante essa pandemia Graças a Deus Eles tiveram Essa ajuda Porque Tudo Tudo Que a gente tiver De vantagem É bom A gente sabe Pronto E lembrando a vocês Que a feira Vamos ver o movimento Está aqui Na Oswaldo Maciel Vocês viram Lá no início Da feira Da rua As bancas Espalhadas Lembrando que Foi deixado Os dois metros Lá Bom dia Os dois metros De banca em banca A Vanessa Silva Diz assim Graças a Deus Está tudo voltando Amém A Lindete Moraes Também A Eliane Almeida Eliane Almeida Um abraço Viu Olá Tudo bom Graças a Deus Trabalha Risange Lá Está vendo A gente Fica feliz Com o reconhecimento Dos nossos seguidores Dos nossos amigos E dizendo que sim Trabalhamos muito Viu Muito Muito No que a gente gosta As bancas aqui De lingerie Que estavam fazendo Uma falta Estava sim Porque na feira Sempre é mais barato Na feira A gente tem Uma grande variedade As peças Estão expostas Você escolhe Que tamanho Cor E ainda Pinchincha Na hora de pagar É muito bom A feira livre E hoje Você viu No início Dessa postagem Dessa live O pessoal Que conserta Panela O pessoal Da feira do troca Voltando Também Hoje Graças a Deus Como eu falei A feira Está bastante Movimentada Muita gente Olhando as peças As roupas Comprando Apesar da crise A gente vai vencendo Economiza de um lado Economiza do outro Pessoal Pessoal Do pastel Também Já voltou Se vocês Já acompanharam Com a gente Pessoal Das lanchonetes Também Bares Barzinhos Restaurantes Aqui Como vocês viram O Reginaldo Diz assim Moro em São Paulo Muita saudade Da minha cidade Maria Etienne Que bom Tem que ter Cuidado Pois é Tem que ter cuidado Mas você está vendo Todo mundo de máscara Pessoal vendendo picolé Ali de máscara Os comerciantes Os feirantes De máscara Os clientes Também De máscara Eu também Claro Sempre saio Com máscara E é isso Os cuidados Etienne Porque se a gente Não se cuidar Corre um grande risco Oi Tudo bom Graças a Deus Vendo o vendedor De picolé Aqui Com a máscara O idoso Também com a máscara O jovem A criança Graças a Deus São bem Duna O pessoal Está se cuidando Viu Muito bom E tem que voltar Não é Maria Etienne Precisa voltar Os comerciantes Os comerciantes Precisam voltar A vender Precisam Ganhar Seu dinheirinho Tomando os cuidados A gente vai vencendo Não é isso Pronto Aqui pessoal O que é a rua A gente conhece A gente conhece Como a rua A rua de Nonon A rua da igreja Presbitariana Está também As bancas De sapatos Como vocês estão vendo Acessórios Sandálias Vamos dar uma andadinha Também Que eu gosto De mostrar Os detalhes O pessoal Aqui Vendendo Grande variedade Todos os modelos Precinho Que cabe No seu bolso Porque É bom demais Na feira Que fica tudo exposto Bom dia Você pode Ter várias Várias opções Como vocês estão vendo É um leque De opções Tamanho Variedade A Rose Bom dia Ela diz Obrigada Pelo ótimo trabalho Além de mostrar Nossa amada cidade Dar uma força Na divulgação Do comércio É isso aí Eu amo Comércio Principalmente Amiga O pequeno Comerciante Principalmente O homem da feira O homem que vem Fazer a feira O homem que traz De manhãzinha Nas primeiras horas Do dia Já está Na lida Está montando Sua banca Como vocês estão vendo Sapatos bem organizados De uma maneira Que atrai Os clientes Desde manhãzinha O pessoal Já está na lida Viu Nas primeiras horas Do dia O povo já Estão Trabalhando Para oferecer O melhor Produto Aos clientes Que chegam Por isso Eu tenho Uma admiração Pelo comerciante Principalmente Pelos feirantes Os homens Trabalhadores É muito bom Eu amo Eu sempre Digo a vocês Se você puder Compre no pequeno Comerciante Se você puder Compre naquela menina Que vende avon Olha Fui longe Que vende Que vende a natura Que vende O boticário Também Tem muitos representantes Que vende Eldora Façam isso Compre naquela pessoa Que vende o lanchinho É muito bom Você incentivar Pequeno comerciante Pequeno empreendedor E a variedade Encanta Não é Vê? É uma variedade Enorme Tem tudo Que você precisa Na feira Às vezes Falta o dinheiro Né? Mas ó Muita Uma variedade Linda Relógio Um mais lindo Que o outro Mas não É bonitinho Agora não tem É verdade É É verdade Mas que é bonito É Agora é claro Né gente Que A garantia Né? Bom dia Um mais lindo Que o outro Por conta do preço Também ser mais baratinho Né? Com certeza Não é muito A garantia Muito boa Mas Encanta Os olhos Como ele diz Pessoal Aqui ó Com álcool em gel Para os clientes Quando o cliente chegar Já tem o álcool em gel Aqui Tem também a venda De máscaras Ó aqui ó Um precinho Baratinho Todo tipo Criança Todas estampas Ó Tem PMG GG também Ó é Eita Essa é pra mim Então é isso A feira livre de sumbento Não é isso É cores É vida É pechincha Né? Tem também produtos Para o homem do campo A Selminha disse A Selminha disse Boa tarde Oi, tudo bom? Muito bem Obrigado Eu tava dizendo Que coisa boa a feira voltar Tava fazendo falta Viu Deus abençoe que tudo Volta ao normal Né? É sim Boa venda Aí a você Compre mesmo Vamos comprar As vezes a gente sai De São Bento Pra ir comprar Em Belo Jardim Em Lajedo Em Garanhos Em Caruaru Mas aí é de cada um Né? Mas eu peço sempre Compre Compre ao pequeno comerciante Compre ao feirante Compre Né? Se você tiver oportunidade Que é muito bom Os guerreiros Realmente Merecem Produtos bons Baratos E de qualidade Né? Tem pra todos os gostos Aqui na rua Tem mais uma banca ali Que é a famosa Banca dos Forros Forros de cama Aqueles cobertores Principalmente o pessoal Né? Que gosta De uma estampa diferente Eu mesmo Amo essas estampas Mais coloridas Né? Uma estampa Bem chamativa Aqui ó As bancas de tecido Pano de prato Esses cobertores Agora pra o frio Essas mantas Toalhas Realmente tem de tudo Preço simbom Ó Ó Olha Três por dez Pessoal Pechichando Porque assim Além do preço ser baratinho Você ainda negocia Você ainda Pede aquele desconto Olha pessoal Cada bolsa linda Dá aqui ó Vocês ficam na moda Também Famosas bonecas De pano Até o Lucas Né? Tá aqui Flaviane diz Ô saudade Dessa feira Se Deus quiser Dezembro Estarei aí Que bom Flaviane Venha mesmo Venha mesmo Passear aqui na feira Andar Comer aquele docinho Tudo bom? E aí Ajeitou a venda? Estou ajeitando Muito boa Eu tava dizendo aqui O preço é bom E ainda tenho ajeitadinho E ainda tem um O cliente O cliente sai satisfeito Coisa boa Pinchinchou Termina levando Coisa boa Essa vida Essa felicidade Pessoal de máscara Aqui Uns ainda tem Botar máscara no peixe Mas o que é que o cabra faz Cada um Com a sua consciência Vamos ver agora A feira de Pastel Lanches Verduras Legumes Que também é um show Aqui o chapéu de palha Também Pra vocês proteger Do sol Não é? Vem do chapéu de palha Ao boné Da moda Boné de couro Chapéu de couro Tem uma grande variedade Vem pra feira Vem pra feira De São Betona Lembrando Pessoal Que desde de manhã A gente Vem acompanhando Eu já conversei Com alguns comerciantes E eles me falavam Da importância De estar voltando Mesmo que Em um lugar distante Em um lugar diferente Mas o que importa É estar voltando O que importa é estar voltando Oi Tudo bom? E a volta da feira Tá boa? É o Facebook É aqui a nossa página Tô mostrando o pessoal Que a feira tá com tudo Pra o pessoal vir comprar Pra ajudar os comerciantes Porque a gente tá deslocado É Por conta dessas mudanças Eu espero que a gente retorne Aos nossos locais mesmo Vamos retornar sim A gente tem que estar em Deus Que quando passar tudo isso A gente vai vencer Melhor do que antes estar Porque a gente tava nos parados É E a gente precisa sobreviver E o trabalho da dignidade A todos nós Eu conversava também Com a menina que vem de roupa Ela dizia isso Tá ruim Porque tá distante Nós estamos deslocados Mais Ajeita aí Eu tô vendo aqui Não sei Não sei nem como é que eu vou Vou colocar É meu amor Pronto Mais uma venda aqui Ó Mas Deus grande e poderoso Vai mostrar um cientista A vacina Logo logo Porque a vacina é a A solução É verdade Viu Aparecer uma vacina Vai ser o nosso remédio Vai Deus quiser Após boas vindas Viu Deus abençoe Amém Então é isso Venha fazer compras Comprar aquela panela Aquela colher de pau Comprar aquele copo Aquela Utensílio de casa Não perca Venha pra feira De São Bento Duna Tem muita coisa bonita Muita mesmo E a gente acompanhou Uma venda Não foi? Você viu? Quando a gente passou O cliente pedia Um desconto E eu comecei Não Peraí Quando a gente voltou Estava feita a compra O cliente ajeitou Conseguiu o desconto E está levando a mercadoria E é isso A gente vai seguindo Vai mostrando Vocês acompanharam com a gente A movimentação aqui Da Feira Livre de São Bento Duna O pessoal da zona rural Já está voltando Os famosos Pau de Arara Levando os agricultores E as agricultoras De volta pra casa Depois de uma feira Hora de voltar Lembrando Falando em agricultor Falando em agricultor Agricultora A Feira Livre de Gado A Feira do Gado De São Bento Duna Ainda não voltou Essa semana Mas Provavelmente Pra semana Ou no mais tardar Daqui a 15 dias A gente vai estar mostrando A Feira Voltando Feira de Gado A gente vai mostrar também Deus abençoe Que seja Que volte Que seja permitido A volta Da Feira Livre Da Feira de Gado Também Assim como essa feira aqui A Feira de Gado Também é muito importante E o Curral do Gado E o Curral do Gado Fica, viu Fica, fica, fica Fica no lugar de sempre No lugar tradicional A gente tem fé Que não vai sair Vai sair aqui do lanche Sim Comprar o seu pastel Comprar o seu lanche Bom dia Bom dia A gente vai dizer A gente vai dizer Que você faz isso Pra isso E o banquinho Pra lá em cima Que não ficou Um pedaço Vai lá Certo A gente vai Passar pra O guarda Estão mostrando Aqui Vocês lanche Muito bom Venham comer Venham comprar O pastel Eles não podem vir Mas eles estão Vendo como a Feira está Pronto Ótimo A gente vai falar Com o guarda Pra ver Isso aí vai pra prefeita Débora É Vai vir Ela vai ver isso Vê Prefeita Débora Um abraço Essa aqui É do lado Meio pastel Barraquinha de lanche Nas festas Ela está dizendo aqui Ela está dizendo aqui Janete O pastel dessa banca É muito bom Ela está ao vivo É meu ponto de encontro Não é a Janete Que está aqui Ah sim sim A galera conhece muito Ela está dizendo Que é o ponto de encontro E está feliz Que você está de volta Tchau Tchau Boas vendas Obrigado Então O nosso amigo É falando aqui Desse carro que ficou E a gente vai passar Né Essa informação Tem mais uma banca ali De lanche também De pastel A gente vai passar Nessa Reclamação aqui Do nosso amigo E aqui também A companhia dos salgados Está lotado Graças a Deus Que coisa boa Pessoal negociando Que beleza Meu Deus Olha ele aí Olha a fazenda Vira baú Olha Salgados a partir do final Vê gente Como é baratinho Enroladinho Coxinha Bolinho de carne Você lancha Vai pra casa Vem passeio na feira E respõe as energias Lanchando E hoje Primeiro a minha filha Deus já beijou Está no altar Graças a Deus Amém Graças a Deus Graças a Deus Tudo bem Pessoal também Das bancas de doces Estão aqui também Você compra o seu doce Para levar para casa Sobremesa da semana Bom dia E é isso? É movimentação É feira É vida É cores É alegria Feira de São Bento do Una Lembrando pessoal Não posso deixar de falar Nos nossos patrocinadores É sim Temos grandes parceiros A motopeças mais barato Parceiro da gente Também temos A Granja Almeida Nosso amigo Zé Almeida Dona Negra E todos que fazem A Granja Almeida Temos também O Darinta Confecções A farmácia Vida e Saúde Drogaria Vida e Saúde Também temos O frigorífico Ipojuca A marca que alimenta Muito bom Os parceiros que a gente tem Nos dão essa força E também Pedro Carreteiro Sempre nos dá uma ajuda Na internet Para a gente estar fazendo Essas lives Para você Levando a movimentação Do São Bento do Una Das ruas Da feira Das inaugurações As grandes emoções Como vocês estão vendo Está bastante movimentado Pessoal aqui vendendo Bastante gente aqui Trabalhando Pedro Paulo diz assim Saudades de São Bento Do Una Do Mundo A janetica lá diz assim Feira livre de São Bento É a melhor Se Deus quiser Vai voltar a ser melhor Vai sim Já está Entrando no rumo Graças a Deus Essa pandemia Vai passar Como a nossa Começante dizia Vai passar Eles vão descobrir Uma vacina Tudo vai voltar ao normal Feira antes Vão voltar A seus lugares de sempre E tudo vai voltar ao normal Olha o pessoal aqui Da Rádio São Bento Cassiana Nielso E o João Tudo bem? Bom trabalho para vocês Obrigada Você também Pronto O pessoal aqui Trabalhando também Na divulgação Pessoal da Rádio São Bento S&M A Cassiana Cordeiro Registrando tudo aqui Com o Nielso Muito bom Quanto mais a gente Mostrar as coisas De São Bento Mais a gente fica feliz Mais a gente valoriza O homem E a mulher Trabalhador Trabalhadora E os clientes também Os clientes também Ficam felizes E está aparecendo Tem quem não gosta Mas a maioria gosta Neném Tudo bom? Coisas boas A gente tem que mostrar Falar Bruna Não mostrar coisas ruins Mas as coisas boas Da nossa terrinha Vocês veem Todo mundo De máscara Essa máscara De proteção Que nos deixa Mais seguros O bom mesmo É a vacina Mas enquanto não vem A gente vai tomando os cuidados Elisabete diz Bom dia Bom dia Elisabete Que nome lindo Elisabete Ela diz Saudades Há 17 anos Saiu daqui Foi aqui Faz um mês Mas não teve o privilégio De acompanhar A feira Maravilhosa Beijos Para minha família Mora E a família Marinho Beijos Beijos Para a sua família Você está acompanhando Aqui com a gente Então Mata um pouquinho Aqui a saudade E assim que der Volta também Volta Para fazer Né Circular pela feira Fazer compras Lanchar Passear Ver essa alegria De cores Nessa movimentação Hoje está bastante Movimentado Viu Muita gente mesmo Na feira Pessoal aqui Conserta relógios Também Já está trabalhando Consertando relógios Aqui a Formosa Carne de sol Essa é tradição Viu Essa banca É tradição Vamos lá E a gente Mostrando aqui Como é Sendo feliz A gente vai sair Na Rede Globo As bancas Aqui de relógio Olha o detalhe Do relógio Coisa mais linda Vem comprar Vem fazer sua compra Um precinho bom Produto barato E de qualidade Tem também as bancas De doce Doce de jaca Mais uma banca Aqui Doce de jaca De goiaba De banana O famoso Quebra-queixo Também Feira tem de tudo Realmente A gente falava Os produtos Da Natura Bom dia Aqui também Na feira Você encontra Os produtos Da Natura Várias Variedades Da Avon Também Do Boticário Era o que a gente falava Compre no pequeno Como é que antes Mais uma banca Aqui De sandálias Sandálias Da moda Sandálias tradicionais E o famoso Jogo A gente sempre Mostra também De longe Pessoal jogando Fazendo aquela Fezinha Para vir Para a feira E não fizer E não fizer essa Fezinha Quem gosta Quem é acostumado Olha aí É o famoso Eu digo Eu digo logo Ajeita uma Mas o pessoal sabe Que é para o bem Não é para o mal A gente faz A gente faz A gente faz É um Apenas Uma orientação É claro Se a pessoa quiser A pessoa ajeita Se não A gente apenas Orienta É o que a gente É o que a gente sempre vem fazendo É o que a gente sempre vem fazendo Durante esses meses De pandemia Orientando a população Vamos ver As mãos A gente sempre vem fazendo Esse trabalho De orientação Mas é claro Ninguém é obrigado Apesar que Em Pernambuco É obrigado O uso da máscara Mas A gente orienta E a gente mostrando aqui O nosso açougue Dá uma passadinha Para a gente ir lá No frigorífico também Em Pojuca Vamos lá ver Se tem novidades Eu sei que tem Para mostrar O mês todo O mês de agosto E a gente vai mostrando aqui Um pouquinho Do nosso açougue Carne De todos os tipos Variedade Carne de bode Carne de porco Tem de tudo gente No açougue Várias peças Para você escolher Carne moída Carne de sol Você encontra Uma grande variedade No mercado Não só no mercado De farinha Mas também aqui No açougue público O nosso grande açougue São dentro do Una Vamos mostrar Vamos mostrar lá O frigorífico em Pojuca Vamos ver se tem promoção também Para a gente finalizar Essa live Nós já mostramos a alegria Meu Deus A alegria De termos A volta também O pessoal que a gente Conserta a panela O pessoal Da Feira do Troca Que está voltando Essa semana também Graças a Deus Aquelas utilidades A gente fala A gente fala Feira do Troca Que é aquela feirinha De utilidades O pessoal Vende Coisas usadas Troca É aquela festa Então graças a Deus Também voltaram hoje A gente viu algumas bancas ainda Mas estão voltando E aqui o frigorífico em Pojuca O nosso parceiro O Antônio diz assim Qual a temperatura Aí Rizângela Antônio Carlos De São Paulo Um forte abraço Para o povo São Bentense Obrigada Antônio Carlos Eu não sei lhe responder Mas está quente Está quente Esses dias Tem esquentado o tempo aqui Apesar que teve Uma garonha Olha Você é de São Paulo Sabe o que eu estou dizendo Esses dias Mas esquentou de novo E a gente mostrando aqui Para você Andando em Carlos O frigorífico em Pojuca A marca que alimenta A marca Parceira aqui da gente Da página TV de A De São Bento Duna Parceira mesmo Está completando um ano Um ano de portas abertas Um ano de vendas De sucesso Viu Essa é a marca Do preço barato Do produto novinho Viu Aqui não fica produto velho não Aqui não fica produto Vamos dizer assim Que sobrou não Porque todo dia Tem novidade Todo dia Tem uma grande variedade E um preço Cabe no seu bolso Pessoal aqui organizando Tem o segurança na porta Para não deixar Fazer aglomeração Olha lá O pessoal ali Com álcool em gel na mão Para atendimento Nota mil Nota mil Aqui Viu Muito bom Vamos deixar passar aqui Para a gente perguntar Como é que está A promoção de hoje O pessoal aqui trabalhando Esse frigorífico Ele é bastante conhecido Aqui em São Bento do Una Que é o frigorífico De Danila Almeida É assim Da granja Ipojuca Das granjas Ipojuca E temos há um ano Frigorífico A TV Diário de São Bento do Una Mostrou a inauguração No mês de agosto Do ano passado E hoje A gente mostra A promoção De um ano de aniversário São três galinhas E uma bandeja de ovos Por apenas R$ 20 Eu até conferi Para ver se ainda está Mas é É o mês inteiro Então a gente vai ver aqui Se ainda está O pessoal está na fila Aqui eu não vou furar a fila A gente está só mostrando Para não atrapalhar A movimentação Vou perguntar aqui A moça Bom dia amiga Bom dia A promoção continua Três galinhas Pronto Então a promoção continua Durante todo o mês de agosto Três galinhas E uma bandeja de ovos Por apenas R$ 20 É a mistura da semana Você garanta a mistura da semana Com apenas R$ 20 É o frigorífico Ipojuca A marca que alimenta Não tem erro Viu O ponto É bem fácil Por trás aqui Da agência do Banco do Brasil Não tem erro Você De longe já vê Esse grande logo Marca aqui Coisa mais linda E o pessoal aqui Na movimentação E é isso A gente vai terminando Essa live Agradecendo A sua companhia Agradecendo O seu carinho O seu comentário Sua curtida Enquanto você estiver aí do seu lado E eu aqui A gente vai continuar mostrando As coisas lindas de São Bento do Una As coisas boas de São Bento do Una Enquanto eu tiver seguidor Enquanto eu tiver você Amigo Você Que faz essa página No TV de São Bento do Una Enquanto a gente tiver Na sua audiência A gente vai continuar Vai sim Porque Deus é maior Deus na frente De tudo A Silvana A Silvana Perreira Diz assim Muito legal Abraço pra vocês O Antônio Carlos Diz Que bom Pois é Você pechincha aqui na feira Viu No frigorífico Ipojuca Nem se fala Daqui a pouco eu vou lá pegar Aproveitar também Essa promoção De aniversário Né gente E a gente vai terminar aqui Na rua do Mercado Público Nunca mais eu entrei lá No Mercado Público Que tal a gente ir lá Dar uma olhada Vamos lá pessoal Pessoal aqui ó Pra entrar Higienizar as mãos Pra sair também Tem o álcool em gel Que tal a gente ir lá No Mercado Público Aqui de São Bento Duna Nunca mais a gente entrou Não sei como é que tá lá Visto que os bares voltou né Os mototaxistas também voltaram Essa semana Graças a Deus Pessoal aqui da Mototaxi Você compra sua Sua mercadoria Pega uma moto Ele vai levar em casa Leva sua mercadoria Com maior segurança ó Tá vendo Muito bom esse serviço Dos mototaxistas E voltaram essa semana Na verdade nunca pararam Graças a Deus Continuaram né Fazendo entregas Mas aí essa semana Que passou né O governador Ele Liberou As mototaxi Em todo o Pernambuco Graças a Deus Vamos ver pessoal Como é que tá o açougue O açougue não Perdão O mercado público Voltou né Os bares Pode voltar Funcionar Mas ainda tá vazio Achei que ia ter mais Mais gente A Neide Araújo Diz Bom dia Rizângela Silvana também Ferreira Muito legal Abraços Tá voltando ainda Um pouquinho Pouca gente Achei que ia ter mais Então aqui é um grande espaço Né gente Dia de feira Geralmente fica cheio Aqui de bancas Mas como tá voltando ainda Como o pessoal ainda Não tá sabendo Tem muita gente do sítio Ainda que Não tá sabendo Que aqui tá aberto Mas aí eu já Chamo você Convite também Se você quiser vir aqui No mercado público Antônio Valença Porto Esse mercado aqui De São Bento do Una A gente mostra pra vocês Geralmente tá cheio Aqui dia de sábado Mas hoje tem pouquinha gente Pouca Pouca movimentação É o novo normal Né gente É o novo Aqui tem uns boxes Né De pessoal que Faz quentinha Almoço Que é uma beleza É o cheiro O cheiro tá Se você soubesse Você vinha comprar Sua quentinha aqui Porque o cheiro tá demais Muito bom As panelas areadas Aqui ó Tudo brilhando Pessoal É bem organizado Tudo limpinho Você vem Compre a sua quentinha Uma comidinha Diferente Também tem os grãos Tem as variedades Pessoal aqui ó Feijão Arroz Farinha De todos os tipos Uma grande variedade De grãos Tem o grão também Pra você Que é agricultor Pra você plantar Ó ele Bom dia Como é que tá A venda hoje Graças a Deus Tá bem movimentada A rua hoje Tá Graças a Deus E o senhor Tá bem mesmo Tá bem Graças a Deus Estamos vencendo Né Estamos vencendo Com fé em Deus Então convidar o pessoal Pra vir aqui no box set Ó Você vem aqui Encontra uma grande variedade De feijão Né Feijão pra feijoada Feijão pretinho Feijão pretinho Carioca Tem também farinha Né Mulatinho Tem uma grande variedade Aqui Pra você Vem comprar Vivaldo Cadete Vem comprar Vivaldo A Elicene também Vem comprar aqui Nos nossos amigos Aqui do box 33 Também É todo mundo companheiro Todo mundo Amigos Pessoal aqui também Ó Uma grande variedade De grãos Uma grande variedade De xerém Ó Tem aqui também xerém Você quer fazer Aquela galinha No xerém Tem também aqui Ó Uma grande variedade Pessoal Tem o mais grossinho Mais fininho Feira livre É assim É uma alegria É movimento É variedade Eu não me canso De falar Muita coisa boa Bom dia Então você vem aqui No mercado público Fazer sua compra Não deixe de vir Não deixe de ajudar O pequeno comerciante Né Que tem sua banca É muito bom Mais aqui Mais aqui um Uma banca O Nelson Lucas Diz assim Saudades Bom dia Saudades da minha terra Assiste sempre você Nelson De São Paulo Obrigado Nelson É o que eu tava dizendo Enquanto você tá aí Enquanto eu tiver Você Enquanto eu tiver audiência Graças a Deus Graças a Deus Eu vou continuar Né Por mais que se levantem Críticas Por mais que se levantem Ciúmes Né Por mais que se levantem Coisas que nem Nem merecem Ser faladas A gente vai continuar Trabalhando Bom dia A gente vai continuar Mostrando as coisas boas E convidando o povo Pra vir fazer Compras aqui Nas bancas Ó Tem feijão Até feijão Fava Fava também Ó que legal Gente Faz tempo Viu que eu tinha visto fava E aqui E aqui na banca Ó Tem fava de dois tipos Ó que coisa boa Tem de tudo É uma grande variedade Né Tem feijão de fava Tem feijão carioquinha Tem todos E o feijão pra feijoada Feijão preto Famoso feijão preto E é como eu tava dizendo Enquanto tiver Seguidores Enquanto tiver audiência A gente permanece Mostrando Sim Vencendo Sim Com respeito Com dedicação A você Nosso cliente Porque sim Vocês são nossos clientes A gente trabalha pra vocês E é isso Muito obrigada Aê ele Tradicional Tudo bom Também Como é que tá a feira Graças a Deus Tá mais movimentado Não tá vai vencendo né é bem conhecida aqui são betuno como é o seu nome mesmo é que é conhecida do mercado de tampinha eu lembro do senhor lá é a cara de tampinha lá é o senhor assim eu colocou essa banca pra você trabalhar pra você mesmo meu novo minha profissão era esse é o rebeirista e aí quando eu saí dali já eu tinha um ponto aqui eu pedia pagando ele aqui já que eu entrei lá acho que eu ia pagar uns dias depois de uma pessoa que trabalha quando eu voltei do emprego que está feliz pela misericórdia também fazendo o que você gosta mas ela está se recuperando para fazer cirurgia pois deus abençoe a restauração dela o mais rápido possível a sua companheira né que deus abençoe de coração imagina que a nossa companheira na nossa companhia não é tanto o homem como a mulher quando tem a doença assim é duro demais mas tá bom mas é a missão de deus é deus sabe de tudo né pois deus abençoe ela viu peço aqui orações também pra ela aos nossos seguidores e vocês são bem religiosos né tá certo amém deus abençoe pra semana eu vim saber notícias dela deus abençoe quanto nosso amigo aqui né mesmo tá vendo tá só mesmo triste né com a esposa que quebrou o fêmur tá lá em caruaru pra fazer cirurgia bichinho veio fazer a feira agora eu fiquei emocionada mas que deus deus vai abençoar que ela vai ficar boa aqui também tem o álcool em gel o álcool em gel aqui ó pra os clientes quando chega tudo organizadinho pessoal da feira é muito muito bom viu pessoal organizado limpo tem rapadura também aqui tem uma palavra de amizade né então que deus abençoe a esposa dele que ele possa ter a alegria né de dela voltar a fazer feira aqui junto dele deus abençoe eita vitória vitória tenório também tá aqui comigo vitória você não pode faltar viu você é uma das grandes forças que me fazem continuar viu você é uma incentivadora do nosso trabalho muito obrigado vitória ter você aqui com a gente é uma grande alegria grande 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 e é a prova viu que a gente tem audiência lá das alagoas lá de são paulo lá de caruaru lá de belo jardim enfim a gente chega mais longe e é muito bom pra isso vocês acompanharam aqui ela sobre público aqui de sombete duna acompanharam também o mercado do público acompanharam as promoções do frigorífico hipojuca e fiz o convite para você vem aqui para o açougue vem aqui para o mercado faça compra na feira ajude o feirante ajude ajude todo mundo ele não gosta não de aparecer e é isso certo é a tv diária a tv jornal tv diária é a gente na fita não é vitória a fátima também a lá e silva também está aqui com a gente brigado 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 de decoração aqui ó banana maior preço aqui da cidade o melhor preço muito bom só faltou a máscara mas aí cada um né gente como eu sempre digo não tô pra criticar tô pra orientar mas eu tô vendo que os comerciantes os feirantes todas as bancas viu tudo bom e a feira como é que tá hoje como é o seu nome da ser que bom pessoal aqui tá dando mandando um abraço para todos os feirantes guerreiros logo no primeiro as primeiras horas do dia já estão na luta vai galera mais dois aí convidar o pessoal para vir aqui na sua banca preço bom qualidade mais barato tem de tudo tem alho tem um temperinho cheiroso eita tem também banana maçã o pretinho que cabe no seu bolso ó quanto verdinha aqui ó cebolinha oi tudo bem é que eu digo gente venha pra feira livre de somberto duna faça suas compras com o feirante quer uma alegria quer uma felicidade você encontra os preços cabe no seu bolso você encontra também vai ser geral já fez suas compras não foi ser geraldo muito bem tô dizendo aqui convidando o povo para vir para feira comprar no feirante que logo de manhãzinha já tá com as bancas na rua já tá pra vender né muito bom se eu incentivar também pronto pode falar o senhor cadeirante pelo pré-candidato ao vereador é força e vamos fazer sim pronto vamos sim viu boa sorte pra ele desejo muita muita sorte pra ele que ele possa chegar lá é pré candidato Tiago Cadeirante pré-candidato a vereador aqui de São Bento do UNA Deus te abençoe Tiago que você chegue lá e é isso gente vamos aqui terminar na banca mais doce de São Bento do UNA na banca mais gostosa de São Bento do UNA a banca aqui dos nossos amigos, tudo bom? bom dia e a feira hoje, beleza? tá bem movimentado não tá? ótimo, graças a Deus, eu fico feliz demais convidando o povo também pra vir comprar como é o nome do seu? é TV de São Bento do UNA, Rizângela Rizângela é diferente, né? então, tem de tudo tem o quebra-queixo tem o com a casquinha coco maiorzinho, tem o coco menorzinho coco rama tem de coco de jato goiá também e o preço? cabe no bolso do cliente preço de R$ 1,00 assim pronto R$ 1,00 R$ 2,00 até R$ 10,00 pronto tá vendo pessoal? o precinho, ó de R$ 1,00 quem manda é o freguês muito bom e ainda tem a água tem a água também eita uma água geladinha mas que coisa boa tá vendo pessoal? eita que vocês são completos mesmo tem a água aqui na jarra que coisa boa muito bom, viu? parabéns pela organização muito bom e boas vendas pois é, a gente termina aqui nessa banca o pessoal a dona de casa aqui fazendo uma compra é a sobremesa da semana, viu? ó, levou doce de leite de jaca de goiaba ó, esse vermelhinho de goiaba que é uma delícia que é aqui na banca que tá aqui em frente a a funerária, né? Jesus de Nazaré que sente a antiga agrogil não tem erro essa banca aqui é a banca mais doce a banca mais doce de São Beto e tem tem o alquim gel também eita mas vocês são um exemplo mesmo, viu? muito bem grande exemplo aqui dos comerciantes muito bom Deus abençoe vocês, amigo tô vendo muito bom é verdade bom falar também o doce todo no plástico não é emplastificado e tem de todo preço eita que coisa boa que coisa boa ver o pessoal na feira que coisa boa eu vou lá depois eu volto pra comprar depois eu faço assim o passo depois eu volto pra pegar essas grandes mercadorias deliciosas é isso pessoal terminando aqui mais uma live é mostrando aqui rapidinho é isso aí pessoal terminando mais uma live aqui com vocês agradecendo né toda a sua audiência todos os comentários que Deus te abençoe que Deus te abençoe Deus te abençoe sempre hoje e sempre a bateria já tá acabando por isso que eu vou terminando valeu pessoal Deus te abençoe se cuidem tentando mais um pouco para o final até o final tchau 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 Obrigado.